Fala galera, bora para mais um vídeo do canal Agora Nós Mesmo. Segue os técnicos mais bem pagos do Brasil, o top 4. Em quarto lugar está o Rogério Cine, que recebe um valor de 800 mil reais para treinar o elenco limitado de São Paulo, hein galera. Agora vamos para o top 3. Em terceiro lugar está o Cuca, recém-chegado ao Atlético Mineiro, recebe um milhão e quinhentos e treina o Atlético Mineiro com elenco recheado de estrela e busca ser campeão brasileiro. Agora em segundo lugar a galera, o técnico português Vitor Pereira, recebe o valor de um milhão e novecentos mil reais e está fazendo uma boa campanha com Corinthians em galera. E em primeiro lugar a Bel Ferreira, que recebe dois milhões e setecentos mil reais, um valor muito alto para o padrão brasileiro galera. E quem gostou desse conteúdo galera, deixa aquele like e bora para cima e fique com Deus.